Muito bem, estamos retomando o depoimento do nosso colaborador, o senhor Ivanildo da Cunha Miranda. Tivemos uma interrupção por conta do término da bateria da nossa máquina e já estávamos finalizando o depoimento. Sr. Ivanildo, eu gostaria, apenas para que possamos encaminhar aqui para finalizar o depoimento do senhor, que o senhor mencionou sobre as diversas vezes que o senhor ia à residência do senhor André Portinelli, inclusive fazendo referência a pessoas que podem colaborar essa informação. E nós gostaríamos de saber do senhor agora, como é que o senhor André Portinelli entrava em contato com o senhor? Sempre o senhor André Portinelli entrava em contato comigo, sempre por intermédio da Mara, a secretária dele, no qual eu tinha até um apelido, ou era chamado de amigo ou Ivan, dessa maneira que eles me chamavam, se checaram na agenda, lá tem Ivan, Ivanildo, esse era meu nome, Ivan ou amigo, por esse nome que eu era chamado. Era feito uso de telefone também ou não, o senhor chegava? Era, era, a Mara sempre me ligava ou do telefone fixo ou do celular dela, o telefone celular dela é o, eu lembro de agora até hoje, 92438315. E outro telefone que o senhor mencionou é o da própria? A governadoria, 33181000, é o, é o, é o, é o da PABX e o ramal dela é 33181142. Então, para que nós possamos encerrar, vou retomar aqui os elementos de corroboração das informações que o senhor está prestando para nós e nós vamos então registrar a entrega desses documentos. Tá bom. Se vocês quiserem, já estão todos aqui os elementos que eu estou entregando de corroboração. Certo. São e-mails, fotos, branilhas, diários de bordo, estão todos aqui. Ok. Para fins de registro, são diários de bordo da aeronave de sua propriedade, de sua esposa, e-mails recebidos pelo colaborador, enviados... Serviços prestados para a JBS. Serviços prestados para a JBS, Eldorado, Vigori e Serasa. É, Seara. É, Seara, perdão, eu acabei lendo errado, perdão, desculpe. É, Fotografias que demonstram a relacionamento que o senhor tinha... Revistas. Batista. Uma revista, né? É, uma revista. Fotografia da casa localizada na Rua Bauru, que é o centro dos dois. É, e também alguns documentos, documentos relativos à compra dela, Eldorado, celulose, pelo grupo JBS. É, o final do seu depoimento, o senhor também os documentos, os documentos, os documentos estão ótimos, doutor. Quais documentos? Eldorado, Eldorado. Eu creio que estão, os contrastes estão todos juntos. Então, deixa eu ver aqui, doutor, me desculpe, deixa eu ver se eu coloquei junto ou não. Não, vamos ver, onde é que ficou? Aquele da... Ah, é, o senhor até estava... Manuseando os documentos no momento do documento. Me dá tudo isso aí. Eu... Aí. Me dá tudo aqui, o que você faz? Aí, Edu. Aí, o que eu sei? É, começa aqui, entendeu? E eles. Aqui, ó. Vou até ali, peraça. Isso aqui, ó. Esse aqui é o da Eldorado. Vamos só, peraí. É que tem uma declaração aqui. Pronto. Aí, doutor Marcos, tá aí. Muito bem. Então, é... Finalizo relembrando ao senhor que, de acordo com o acordo que foi firmado entre o senhor e o Ministério Público Federal e a Polícia Federal e a Polícia Federal, o senhor tem um prazo para que possa complementar as suas declarações, caso assim deseje. E o senhor tem, doravante, o compromisso de colaborar com as investigações, quando for solicitado pelo Ministério Público Federal, pela Polícia Federal e por outros órgãos que forem indicados. Então, é, eu tô ciente, tô ciente desse meu compromisso e eu quero deixar claro que eu não omiti, nem miti, mas se for preciso e eu me lembrar de alguma coisa, eu vou voltar e vou entregar e vou falar. Ok, senhor Ivanilo, doutor Newley, nós agradecemos a presença dos senhores aqui, a colaboração prestada com a Justiça. Esperamos que o acordo seja frutífero, possa dar resultados e vamos encerrar, então, essa gravação. São 18 horas e 12 minutos, podemos encerrar, então, agente Mércio, por favor.